salve galera sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal continuidade agora ou seja a última fase né esse é a última você tem mais um pedacinho e aqui a fúria da dama bora eu sou o cara tomou conta da o cara tomou a estátua da liberdade eu tenho que concentrar o 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